Agora eu fiquei sabendo de uma coisa. Quem queimou a carne lá no churrasco? Queimou a carne. O churrasqueiro, né? O churrasqueiro, então. A comemoração passou dos limites. É, foi comemorar lá na casa. A comemoração foi explosiva. Ah, do céu. Foi na casa no litoral lá que a Grofe proporcionou pra nós. Né, John? Pra comemorar. Aquela casa de um quilo, top. Top demais. Aí a gente ficou lá e fez o churrasqueiro nosso é o John. Aí é bom, aliás, só carne boa. Só carne boa, rapaz. São enjuados, cara. Pegou coisa boa. Aí tava lá assando e tal. Aí o John ainda fez uma zoeira. Que ponto que você quer a carne? Eu falei, ô, louco, rapaz. Na resenha ali e tal. Aí de repente aquele fogo. Eu falei, ih, rapaz, fogo? O óleo caiu assim. Mas começou a aumentar o fogo. Ele deixou o óleo no churrasqueiro lá. Ele subiu no teto. O óleo bateu. Caiu dentro do churrasqueiro. Derreteu ele vazou. Aí ele caiu. A coifa envergulha parecia um papel. A coifa envergulha. Eu tava saindo com o Souza. Aí eu escutei uma alvoroça e voltei pra gente subir sabado. E agora? Aí só vi os caras jogando uma água assim. Não, aí aumentou mais ainda. Na hora que jogou água. Não, então eu nem sabia. Joga água ou não joga água? Joga e ficou aqui lá e o Léo. O Léo Estrona foi lá e pegou. Não, não joga água. Pegou água. Meu Deus, o Léo ainda. Tira o Léo de perto do povo. Jogou água. O Léo de perto do fogo, por favor de Deus. Ele passou por isso, né? Ó aqui no fundo. Olha lá, a chuva esquerda no fundo. Ó aqui, ó. O detalhe ali que o cara tinha uma prateleira com os uísques importados de primeira linha ali. Virou chá. Não. Eu passei naquelas garrafas lá e começaram a explodir. Caramba, cara. Graças a Deus deu certo, né? Ele se põe no último dia. Pintou assim de preto também. Pô lá, aqui tava bonitinho. É, o teto ficou meio meio sujo, né? Isso foi depois do evento ou antes? No segundo dia. Vocês fizeram churrasco todos os dias. Não, eu chegava. Fui duas, três vezes na casa e ele ligava a churrasqueira. Aí eu teci elogios. E tanto que eu acho que eu falava... É, eu tava com elogia, né? Porque ele teve um churrasqueiro que nem o John, cara. Organizado, bem feito, toda a carne separada. Eu tô te falando, Júlio. Bom saber, viu? Salve fiante. Bom saber. Eu achei que eu era churrasqueiro. Ele te levando lá pra comer catato, né? Não, me leva pra comer catato e não me apresenta o churrasco? Não. Hã? É, ele assou em casa também. Também. Fazer em casa lá, né? O John... Churrasqueiro oficial, tá definido. Não, ele... Churrasco de um quilo. Churrasco de um quilo da Grosso. Não deixa faltar carne, não, rapaz. Não deixa faltar e sabe fazer. É. O meu pai também ele é bom, só que ele já deixa faltar, que vai assando e vai comendo. É magrinho, mas como? Aí tem você ainda como filho? Ah, não. Nem sai direito do... Cadê o Kain da Propa e não tava aí, rapaz? Tá, mano. Já, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.